Não gosto de calor, sou nascido no inverno Tento sentir amor mesmo vivendo no inferno Em tempos de horror enxergamos o fim mais perto Assistindo brigas onde ninguém tá certo Ultimamente eu tô tão quieto e flerto com o f... Mano, é um dos maiores eventos de break do Brasil, certo? O Eder tá na contenção aqui, certo? Ele leva b-boys pro mundo inteiro, mano Pra Europa, América Latina aí, velho Já rodou o mundo inteiro levando os b-boys E ano que vem, mano, a gente tem um projeto aí, certo? Vamos levar um MC da aldeia aí Que for campeão aqui numa eliminatória que a gente vai fazer A gente vai levar pra Europa, certo? Pra Portugal Então a gente vai movimentar aí Pro ano que vem a gente tá levando um MC e um b-boy pra Europa, certo, mano? O bagulho vai ser como, velho? Vai ser como? Cê é lar, José! Então, mano, o máximo respeito aqui é o Eder, mano Que tá na contenção do Breaking Combat Ele fez uma parceria conosco Então vai ter o MC Combat, dia 22 de outubro Evento, tipo, patrocinado pela Red Bull, mano O bagulho é pesado, mano Referência no Brasil, certo? Semana passada os primeiros campeões Quem foi o Rafael do Rap? Eles já estão classificados também, certo? Então os campeões de hoje estarão classificados Quem vai começar? Grava a chineleira do Bob Kralke e Dembos Dembos começa a familiar Por favor, galera, eu quero o máximo de voo E aí, família, satisfação Uou, 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 uou Tá ligado, parceiro? Eu vou chegar no improvisado O beat tá membros do lado E agora eu vou falar Hoje eu tô inspirado Porque ninguém vai me parar Hoje eu vou te fuzilar Agora eu mando a real Agora eu mando 100% original Você tá de boca Agora, mano, você usa a toca Meu parceiro boca Porque você vê um pau Abre a boca Agora mando a real Se você não me entende Eu faço rima diferente Agora, mano, a real Eu sou o mano Você é o Boca Junior Mano, eu sou o Real Madrid Agora eu falo Você é um Dunio O Mike tá ruim Mas não vacila Tá ligado, meu parceiro Agora eu mando nessas rimas Mano, eu vou ser véi É o MC Kralke Tá ligado, meu parceiro Eu mando nessa rima MC Kralke é o caralho Você só pega a mina Por quê? Isso aqui tem demais Mata ele Mata ele Mata ele Kralke Aí tá bem Tá ligado que eu sigo na fita Mostrando meu mano Você é um bosta O Kralke só pega a mina Eu pego Você não? Você não gosta? É Eu tô ligado Eu acho que não gosta mesmo Mas aí eu vou rimar Nem sem veneno É o Kralke Tony Stark Você sabe Não tem problema E nem esquema Mas você que tá envolvido No problema Só de ter vindo Batalhar comigo Você tá ligado que eu sigo na fita Meu mano Sua cara É o de vida Ele falou Tão inspirado Sem estresse Caralho Não é por nada não Mas imagina se você não tivesse É o Kralke Tá ligado? É você que mandando agora Sequência do rap Mais improvisado É só pra você ver Mano Sem K.O Eu rimei A caixa foi de boa Só falta de talento Que traô Yeah Barulho pras rimas Do Dambos Barulho pras rimas Do Kralke Retorna aí Mãozinho Vai que vai Você falou que eu pego mina Deixa eu perguntar Um bagulho que geral Agora eu vou ter que explanar Tá ligado meu mano Deixa eu só te dizer Você é desses Que chegou nos 20 E não perdeu o bebê É foda Eu não estou entendendo Você tá ligado mano Que eu sigo pesado Sem veneno Você tá ligado Que eu sigo rimando Tem várias gatas na plateia Para de rimar mal E prepara alguma ideia Pra ver Se assim você consegue Se assim você consegue algo humano Mas agora eu vou pesado E vou sempre rimando Seu nome é Dambos 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 Topic C R7 2012 Sou Red Table Não sei se você entende Porque é muito conteúdo É foda Não te desmereço Mas se for for rimar desse jeito Fica mudo E aí Dambos Bata no peito E faz o que? Bata ele Bata ele Bata ele Bata ele Falou que eu não perco o bebê Só porque eu falo de 20 Meu parceiro agora Mana você Não se finge Falou que eu sou em 20 E que eu não perco o bebê Parceiro eu tenho 15 Faço mais coisa Do que você Então manda uma real Que é fora de mim Agora mano Agora eu vou causar O seu fim Você é o toro Agora mano Eu dou um chute no seu rabo Agora mano Eu vou falar Você é o Tony do caralho Agora manda um proceder Minha rima é rara e forte Agora ganhar de você Não vai precisar Nem de sorte Porque eu mando É a real Você é um merda Agora vou falar No nível Nem dizer se você é de certa Vou falar no proceder Agora você é muito noob Falou que pega a mina Mas meu parceiro Você é MC de YouTube Vamos para a votação Vamos para a votação Barulho para cima do Krauk Barulho para cima do Tempos 2 a 0 Krauk Certo família Próxima fase